Tô conversando esse vídeo aqui com um grande aperto no coração pra dizer pra todos vocês que eu parei com o YouTube, mano. É porque agora o pai virou dono de mercado, Sotão, mano. Ó o mercadinho do pai, credo! Eu tenho até uma caminhonete aqui, pai. Isso aqui é o quê? Uma Hilux? Oxe, tá mais pra uma dó de hunt, na moral. Mas aí, tropa, essa vai ser a primeira vez que eu vou jogar o joguinho no mercado de fato, tá ligado? Primeira vez na minha vida. E vocês vão acompanhar tudo, mano. Ó, esse aqui é meu mercado, tá fechado. E beleza, já tem até umas maçãs aqui. Ah, musiquinha, musiquinha. Ai, caralho. Beleza, tropa. Já fiz umas compras aqui, mano. Acabou de chegar, ó. Tá ligado? Vem vindo, tio. Vem vindo, né? Como é que faz aqui agora? Clica na caixa. E toma! Abrir. E vai lançando. Opa, lancei errado, caralho. Lugar. Toma, vai tomando. Mano, eu investi aqui nas manteigas de amendoim. Ixi, ficou um aqui dentro. Volta. Tá louco, cara. Você é dinheiro pra mim, tio. Você não pode ficar fora, entendeu? Fecha a caixa e lança. É isso. Deixa tudo desorganizado. Os clientes que se viram. E aí, pai? Dá ideia, ou Black Power? Dá um salve, Black Power. Cola na minha lojinha ali na Moró. Comprar manteiguinha. Porque a mãe deu minha atenção. E aí, Tiki, meu. Você é louco. Cola na lojinha do pai ali, tio. Hein? Hã? Você sentiu o cheirinho? Johnny Million? John Tio Vip? Beleza. Vou pegar as maçãs agora. Vou chapar logo as maçãs aqui, tropa. As maçãs tá ligado, né, mano? É só pra gente fazer um dinheirinho a mais ali. Mas o nosso foco mesmo é investir na manteiga de amendoim, mano. Nossa, mas dá mó trabalho, né, mano? Ter que colocar os bagulho no lugar, tio. Você é louco. Já tô desistindo, tô quase voltando a gravar vídeo pra internet. Beleza, tropa. Agora que tá a alma do negócio, tio. De nada vale você ter um supermercado se não for extorquir as pessoas, não é mesmo? Oxe, vou botar a maçã 15 conto cada um. Será que tem como a gente botar a maçã mais cara? Vamos ver. Mano, preço de mercado da maçã é 1,50. A produção do canal deixou o preço da maçã a 2,34. É isso aí, pai. Tá com a alma do negócio mesmo em mão, hein? Já tá bom, já tá bom. 2,34. Agora vamos na manteiga de amendoim. Tá 1,76, mano. Preço de mercado dela, 3,93. A gente vai chapar aqui nos 5,90, tio. Quem reclamar é só não comprar, entendeu? Agora é só abrir o mercado. Ó, já tá chegando. E aí, Tiquei, meu. Vem aqui pra você conhecer as novidades da loja do pai, tio. Encosta. Já pega logo 10 maçãs pra você deixar o pai milionário, entendeu? Essas maçãs tá tudo estragada, tio. Eu vou ficar no caixa aqui esperando. Nossa, boa. Pega 5 manteigas de amendoim, mano. Beleza, vamos ver agora. 1 manteiga de amendoim, 2 maçãs. 10... Nossa, 10 dólares e 50 centavos. A minha sacou 3 notas ali, mano. Ah, agora tem que dar o troco. Ai, ai, ai. Isso é louco. Pra que isso? Ó, o troco dela é 50... 92 centavos. Toma seu troco. Ó, já tem mais um cliente. Uma maçã, senhora? No cartão? Mal sabe ela que no cartão desconta os juros da maquininha, pai. Aí não, aí não. 2,34. Vamos passar 2 mil também. Vai, vai, vai. 200. Não tem como roubar nesse jogo, né, tio? Sacanagem, tio. Vou ter que trabalhar honestamente aqui, pro céu. Uma manteiga no cartão também, meu patrão. É nóis. Até mais. Só uma manteiguinha? No cartão também? Vambora? É nóis. Uma maçãzinha. Nossa, eu comprei uma maçã no cartão. Você tá me tirando, hein, doido? E aí, tiguei, meu. Falei que você ia voltar pra loja do pai, né? Você voltou, então vem. Ah, vou nem te cobrar, não. Dá só um beijinho aqui, vem. Zoeira, caralho. Ixi, pago na nota. Quando pago no cartão é mais fácil, né, mano? Você só coloca ali, mas na nota tem que dar troco, mano. Você é louco. Tá, 60 centavos de troco. Foi mais fácil. Tchau. Olha, agora deixou a firma forte, hein? Você é louco, cachorrão. É nóis, caralho. Tô ficando emocionado, família. A lojinha do pai tá vendendo. Mano, como vocês estão vendo, é a primeira vez que eu jogo esse jogo na minha vida, tá ligado? Mas se vocês estiverem gostando, já deixa o like no vídeo e comenta aí que eu vou continuar trazendo mais vídeos desses pra você. Até o mercadinho do pai ficar como, tio? Fiquei, tá ligado, né, mano? Vai, tchau. 7 dólares. Ó, vou esperar chegar 100 dólares ali. Eita aí, tiguei, meu. Tá pagando as notas ainda? Tá cheio dos patacos, você é louco? Toma. 75. 85, 95. Calma que eu sou ruim de conta. Vai. Agora eles me deram um negócio aqui, mano, ó. Oxi, não para de chegar cliente na loja do pai, família. Você é louco? Agora vamos voltar pra loja pra gente poder fazer novos investimentos. Mano, tem vários produtos ainda bloqueados. Como que eu faço pra desbloquear, mano? Ah, entendi, tropa. Aqui a gente pode pagar licença de alguns produtos pra ter eles na nossa loja. Como eu sei que farinha, pão, ovo, massa, vende muito, eu já vou logo comprar a licença do produto aqui, ó. 50, mano. Só a licença. Você é louco, família. Da moral do vegano, pobre, mano. Ó, vou botar um pão. Calma aí, tio. Calma aí, que eu tenho mais 50 real. Uma massa. Açúcar em pó. Já era. Só esperar chegar, tio. Ó, as entregas já chegou, mano. Chegou do Sedex. Mandou, chegou. Aí, Sedex, na moral, mandou o Pix aí, porque eu fiz uma propaganda de graça aqui agora, mano. Mas, beleza, tropa. E se a gente pegar isso daqui e colocar na prateleira nova? Uh, agora eu fui inteligente, mano. Seleca. Não preciso comprar a prateleira, tá ligado? Coloquei os pães ali. Isso aqui é o quê? Nossa, nossa. Toma, açúcar em pó, mano. Ô, mano, e essas caixas vazias? O que eu faço com elas? Joga em cima do mercado. Do carro, né? Não, do mercado, né? Como eu jogo em cima? Lá em cima do mercado? Lá em cima. Você tá zoando, cachorro? Sério, meu? Sério, meu? Nem ferrando. É lá, o estoque é infinito. Fé da mãe, né, não? Eu tô sempre. É sério? Chega aí, Tom. É tipo assim. É, deixa eu... Aí, ó. Ô! Já era, já vou arrumar a loja aqui pros clientes chegarem e tá ligado, né, mano? Não era pra eu jogar no lixo, não. Tem um lixo aqui fora, mano. Ah, mas agora é mais... Você tá me ensinando coisa errada, mano. Você é louco. Vai, foda só mais uma coisinha aqui, tropa. Eu vou colocar lá na estante. Eu acho que vai dar certo agora. Não deu. Tá, vamos lá. Vou abrir o mercado e vou fazer mais dinheiro agora. Vamos embora. Tem que mudar o preço, pai. Ixi, boa, boa, boa. Tem que mudar o preço. Não entra, não entra. Quem entrar é viado. Nossa, não compra não, mano. Ih, já pegou um. Nossa, o preço tava errado, tropa. Eu cachotei, mano. Eu coloco o preço mais caro, mano. Porque é assim na vida, né, mano? Todo dia sai de casa um malandro e um otário. O otário é quem tá comprando. O malandro é eu. Olha lá, 2,19. Nossa, não era pra vender nesse preço, tropa. Tomei calote aqui, mano. E aí, Tickerb, ó. Só uma maçãzinha mesmo? Tá ligado, né? Acabou de fazer um treino na academia ali, comer uma maçãzinha. Ela é fitness, tipo, vambora. Mano, eu gostei desse jogo. Eu acho que eu ficaria horas jogando, tá ligado? E aí, meu padrão? Nossa, mas quando vem um troco grande, assim, dá um desânimo. Aí, vai embora. Não, pega logo 3 dessa. Pega 3. Só uma, só não vai... Ah, tá bom, vai. 10 dólares. 10,16. Boa. Ah, um dia se passou aqui, mano, na nossa lojinha e pega só a visão da lojinha do homem. Nossa, aqui não. Aqui eu já vou aumentar logo o preço, que pra mim tá barato, tio. Ah, é o máximo. Isso aqui é o quê? Mostarda ou mel, mano? Óleo? 6 reais o óleo, tio. Oxe, mas tá parecendo mais uma mostarda esse óleo, tio? Tá tipo, alguma coisa que tá diferente. Essa massa aqui que é o macarrão, mano. Já vou botar logo 7 conto também. O idiota vai tudo comprar, caralho. E esse aqui de baixo, mano, eu vou fazer a mesma coisa. Aí, já tá no máximo. Agora, tropa, é só abrir a loja pra gente poder continuar evoluindo. Mas, eu vou abrir na parte 2. Se vocês quiserem, é a parte 2, é lógico. Se você quer a continuação desse vídeo, já deixa o like aí, deixa um comentário positivo pra eu saber se você quer ou não. E outra, todo dia tá tendo um vídeo novo no canal, já ativa o sininho e eu vou ficando por aqui. Fui. E aí E aí E aí